Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos fazendo um vídeo que é a novelinha da LOL Mas essa novela não é uma novela, é o desfile de moda da LOL Que legal galera, é um desfile lá pra vocês Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo que tá muito legal E não se esqueça de se inscrever no meu canal, se inscrever no canal e deixe seu like Pra você saber que dia que vai terminar mais vídeos Então já deixa seu like e acompanha o vídeo aí Na passarela Lara Na passarela Baby Lara Baby Estão Essa tem que mostrar um pouquinho, tem muito que eu não vou fazer isso Agora é na passarela Baby Rock Na passarela Bia Na verdade Na passarela Bia Agora apresentamos a lisa ela tem que deslizar pulando, pulando, desliza da Passarela, Princesa Elizabeth Elizabeth, o seu sapatinho de salto, sua roupa da loja agora é a Passarela, usando o seu pijama da loja Nick Piquelique Isabelle foi Isabelle, agora é Isabelle beijão gente, se inscreva no canal agora a princesa de Jaren El Elsa 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 da Passarela agora a mais chique donjadona e mais preta Rosla olha que lariana é a Lara a Lara Bia é a Lara é a Lara que elas tem alguém que se adora? ela foi então vamos fazer isso ela foi ela foi que não foi parte de uma camisola mas vamos fazer com ela apresentamos Luisa e vai 1 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 e É a mais grande. Um beijo, galera. Um beijo, galera. Um beijo.